Depressão! Chega! Em nome de Jesus, sai agora! Chega de suicídio, pode sair, toda perturbação Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade, pode sair, da minha família Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Depressão! Sai! Em nome de Jesus Soledão! Sai! Em nome de Jesus Todo mal, sai! Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte, pode sair Toda bala perdida, vai embora Eu te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria, pode sair, toda bruxaria Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão! Sai! Em nome de Jesus Solidão! Sai! Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Todo mal, sai! Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai! Depressão! Em nome de Jesus Sai! Depressão! Em nome de Jesus Amém Esse hino Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Zampa de Bíblia da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu São Senhor E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Liber Aleluia Deus clare e na glória Só quero nosso bem Hoje sou livre Ele com o meu Deus e Zhan Para sempre, amém! Para sempre, amém! Tá na hora, amigo! Vem agora desfrutar! Jesus tira a tua algema Ele quer te libertar! Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje, livre, livre Hoje estou, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Em amor, em fé Aleluia! Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre, amém! Para sempre, amém! O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Desde o céu e o inferno Para esconder Descida, hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Amém! Para sempre, amém! Amém! Aleluia! Todos exaltando A única Deus! Todos exaltando A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia! 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 Ele é um soberano Como um belo e não há Oh, aleluia! 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 Venha comigo agora E vamos juntos cantar E vamos juntos 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 Eu sou Jesus Vamos juntos 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 Depressão Sai, em nome de Jesus Solidão Sai, em nome de Jesus Corro do mal Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Eu te repreendo Vai ter que sair Sai, em nome de Jesus Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Vai embora Eu te repreendo Vai ter que sair Sai, cai Põe a mão na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai, em nome de Jesus Solidão Sai, em nome de Jesus Corro do mal Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Repressão Sai, em nome de Jesus Amém Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Venha, em nome de Jesus Liberdade Não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito No livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorri, ama Vive, viaja Trabalha Ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro Bom A sua casa Sua fazenda Seu carro Seu avião Seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus E cantar ao seu Senhor E na glória Vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje me prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Oh, não Eu libero Para sempre Amém Amém Tá na hora amigo Vem agora disputar Jesus tira a tua algema E Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre onde estou Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia, Deus só quer Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre, amém Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre, amém Amém Aleluia 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 Ele é um soberano como bebe e não há Aleluia 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 Aleluia, venha comigo agora e vamos juntos cantar A CIDADE NO BRASIL Existem muitos nomes, mas nenhum nome é soberano como o nome de Jesus Nomes são esquecidos em todo o mundo, de grandes homens Mas o nome do Senhor Jesus permanece para cima Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz a ser visão E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus Amém E esse é o fim dos tempos Amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, cante bem alegre Toda a sua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhante Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia, cante bem alegre Toda a sua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Tudo por mim ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Tudo por mim ele fez Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho de qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venho de qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave no inferno em minha mão Desafio toda a treva contra mim Sou princípio, sou o bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado Eu estou no meio Eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou o leão Eu sou o leão Tenho a chave do inferno em minha mão Desafio toda a treva contra mim Desafio toda a treva contra mim Sou princípio, sou o meio, sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está brigado Eu estou no meio dele Eu sou o Jesus Sou o Jesus Eu sou o Jesus Sou o Jesus Não temas Confie em mim Confie em mim Eu sou o Jesus Eu sou o Jesus Depressão Chega Em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Sai daqui Toda enfermidade Pode Pode sair Pode sair Pode sair Pode sair Da minha família Pode sair Da minha família Vai embora Depressão Depressão Sai em nome de Jesus Depressão Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo mal sai em nome de Jesus Vai embora Na bruxaria Solidão 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 Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai depressão em nome de Jesus Amém Amém É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorri ama Vive Viaja Trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa Sua fazenda Seu carro Seu avião Seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus Cantar ao seu santo E na glória vai ser mais Bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre é Aleluia Eu só quero o nosso bem Só quero o nosso bem Hoje sou livre Amém Eu livre Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Tá na hora, amigo Vem agora deslutar Jesus tira a tua algema E ele quer de liberdade Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje sou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre Amém Hoje sou livre Para sempre Amém 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 Oh, 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 oh Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Amém Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Quero ver Seu Espírito operando em mim, de contigo plena comunhão. Sem a Tua presença eu posso morrer, pois é meu todo o Teu querer. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Eu já errei demais, o Senhor perdoou, não mereço contigo viver. Tua misericórdia é grande, Senhor, Te adoro, meu Salvador. Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel, foi preciso, Senhor, me buscar. Me tirar desse mundo e a Te trazer, hoje é meu todo o Teu querer. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Tudo por mim Ele fez. Tudo por mim Ele fez.